Olá! Olá, my friends! E aí, amigos, beleza? Bom, hoje eu vou fazer aquele vídeo lá que eu tinha prometido para alguns inscritos meus. Eu estou aqui de fuzileiro, fuge AP com AK poderosa, AK, isso, AK-103, né? AK-103 tem 8 anos de dano, 14 de alcance, 7 anos de cadência, e isso é o que mais importa. Vamos dar um ponto aqui para o cara iniciar. Bom, no meu canal tem um vídeo lá, né, de como eu controlar o recuo da AK-47 e da AK-103. Mas, recentemente, assim, um pessoal, um pessoal, assim, vem pedindo para mim fazer um vídeo, não só como controlar o recuo da AK, mas sim como se comportar como um fuzileiro no mapa. E o mapa que eu escolhi é Vault, véi. Vault, Vaultão. É... Não importa o horário, quando o dia, não importa, véi. Sempre tem uma sala criada no mapa Vault. E esse mapa aqui realmente é muito maneiro, é legal. É... Eu prefiro PTB, é claro, Yard, Bridges, eu vou dizer, é... Distrito. Eu prefiro esses mapas, PTB, né? Mas Vault também é legal, pô. É... Como o pessoal gosta muito, né, a maioria da interface gosta de H-Vault. Então eu escolhi o Vault para fazer. Bom, é... A AK tem 80 de dano, né, que eu falei, 14 de alcance... 14 de alcance. E a cadência, véi. A cadência é 600. É muito... É muito pouco. A AK, ela tira muito devagar, ela tira. É... Vamos ver, pegar uma Cris, por exemplo. A Cris não tem muito dano, mas tem... Muita cadência. Então a Cris de perto, ela atira muito rápido. É, mata você rápido, mata. Ele, Buenas. Era fuzileiro. Mata também rápido de perto, mas não só com a Cris. A Cris foi... O que eu aconselho, já que a AK tem pouquíssima cadência e muito dano, eu aconselho você ficar longe, véi. Pegar distâncias, cara. Ó, deve ter... É, tem um médico lá, né. Vamos ver, tem um Kair que é na base, aqui. Pegar distâncias, cara. Pegar distâncias, cara. O inimigo eliminou a nossa equipe. Ah, quase, me soaram o cara, por quê? Mas bom, é... Continuando aqui. A AK tem 80 de dano. Então... É, 3, 4, 5 tiros no máximo, você mata o cara. Deixa eu pegar um pezinho aqui, vai ficar aqui em cima, aqui. Opa, valeu, véi. O pezinho é bom, tá vendo? Ih, essa merda, véi. Nossa, caiu. Tem uns nips ali, ó. Ai, ai, ai. Tava tomando tiro em algum lugar também, não foi sabendo, não. Tá bom, né. Ai, ai. Não sei se sabe. É... Continuando o que tava falando, né. É... 80 de dano e 14 de alcance. Esse alcance é muito alto, né, pô. É... 14 de alcance é muito alto, então... Mas o dano da AK, o cara pode tá super longe. Fica um tiro na cabeça e você mata ele. A não ser aqueles capacetes, né. Anti-HS, claro. Capacete de cast e close, ó. Mas se não for... Qualquer outro capacete de EP, um tiro na cabeça, sei lá. Então, para você evitar morrer pra médico, toma a distância. Evitar morrer pra engenheiro, toma a distância. Porque o engenheiro mata de longe também, é claro. Mas não tão rápido quanto o puzileiro. E aí, os papéis se invertem, né. Nem vi esse cara, né. Mas aí, a distância inverte o papel do engenheiro e o fuzileiro. O engenheiro mata... O fuzileiro mata rápido de longe. E o engenheiro mata rápido de perto. Então, se você inverter essa distância, você vai ganhar do engenheiro fácil. É claro, você tem que acertar os tiros pra matar o engenheiro, né. Se você não acertar, ele vai te matar, é óbvio. Mas... O único perigo do fuzileiro é o sniper. De longe vai te matar. Porque o sniper, um tiro de longe, você mata, né, velho. Você não é louco. Descenda a ogiva a qualquer custo. Aí, tem uns lugares também da bom fuzileiro, ó. Aqui na Valtz, que eu gosto é isso aqui, ó. Gosto de ruxar aqui, ó, bonitinho. E parar aqui, ó. É de glitch. Aqui, ó. Tá com uma lady lá dentro da casa, ó. Não peguei ninguém. Cuidado. É que uma galera que tem uma vez, uns caras rios ruxos aqui, você nem vê. Ah, roubei meu tio, velho. É, é. É, arrumado. Tudo não. Desmolvou. Ó. Granada! Granada! De longe, pra quem sabe controlar Ryoku e tem dificuldade a posição, é isso aí, fica de longe. Fica de longe, dá um stack na cabeça. Como vocês sabem, o recuo da AK é 5 tiros, é centralizado, tem 5 tiros que tem que ligar na cabeça do cara. Mais um HS. Você não pode sentar o dedo na AK, se você pode. Aí não 30 tiros, vai de 5 em 8 mais ou menos, tem um cara por aqui. Esse cara nem matou. Mas os primeiros 10 tiros da AK, é só você dar uma puxadinha com o mouse pra baixo, pra baixo pra esquerda aqui. Os 10 minutos de tiro, vai tudo retinho. Aí você vai dando rajadas de 10, 8, 5 tiros. Eu tenho esse costume. De dar uma rajada de 10 tiros assim. Eu preciso de ajuda aqui, me acertaram. E... O que eu posso falar mesmo assim é isso, pessoal. Que a distância pra fuzileiro é ótima, cara. As vezes assim, você pega até um sniper de longe, dá um headshot nele e você mata ele, você ganha dele de longe. Capture a ogiva inimiga e volte para a nossa base com ela. Viu, ó. Um bom lugar pra temperar esses negros na vault é aqui, ó. Traz esses caixotes aqui, ó. Eu tenho visão dentro da casa, no corredor, no rio, na parte de cima, do que é justo por ali. E aqui é só você ter uma cuidado. Ah, é. Um cara aqui. Headshot. Ó, só acho que eu tava longe. Headshot nem... Tira nem dano nenhum. O cara aqui em cima, pelo jeito. Ah, tomei ele lá ainda. O time tá muito recuado assim, ó. Eles não ganham trocação e tá difícil, né. Mas vocês viram que de longe fizeram uma ataca facinha, pô. Recolha a ogiva e volte para a nossa base com ela. Bom, pessoal, voltei aqui pro lobby, né. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Aí. Deixa eu colocar na qualidade alta aqui, ó. Pra vocês poderem ver... Ver os tiros na parede. Lembra que eu falei... Que os dez primeiros tiros da AK... Que eu dou... Dez tiros de paro. Então, ó. É esses dez tiros, ó. Tá vendo, ó. Se você vir aqui na parede, aqui, né. Ó. Sentar o dedo sem controlar o recuo. Veja aqui. Um, dois, três, quatro, cinco tiros. Eles foram todos retos e pra direita. Aí se você dar os primeiros cinco tiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco tiros. Segurando o recuo. E puxando o mouse para a esquerda e para baixo. Aí esses cinco tiros vão retos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Esses cinco tiros vão tudo retinho. Mas eu costumo dar dez. Dez tiros retos. Agora foi quinze, né. Sem crer. Nem contei agora. Pode ver que os primeiros tiros da AK... Eles vão todos retos. Eles vão todos retos. Eles vão todos retos. Então se você sentar o dedo... E... Em rajadas... Você vai acabar acertando tudo reto os tiros. Ó. Ó aquele boot lá em cima. Linha na cabeça. Derrubou. Dez. Dez, dez. 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 Bom pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco. É... Esse é o meu jeito de jogar pessoal. É... Sabe? Eu sei... Vou fazer uma explicação de novo aqui rapidinho. Eu sei que a Ká tem 600 de cadência, olha, pode ver, é pouca, é pouquíssima. O dano é alto, pode perceber ele até na barrinha ali branca, né, que ele é alto, o alcance também é alto, você percebe. Ela tem 30 bases no pente, sossegado pra matar os caras, matar um triple kill e tal. Engenheiro, a Cris, a Cris que a maioria joga, né. A Cris tem 65 de dano e só 11 de alcance. 11 de alcance e já tanca a HS de longe, já, é claro, tanca dois tiros até, eu acho. Agora a cadência da Cris, 820, né, velho, olha só a Cris, cara. É a rapidez que acaba a munição dessa bola. Agora a Ká. Olha a diferença, cara, meu Deus, velho. A Ká. Agora a Cris. Você percebe já a rapidez que acaba a munição de uma das duas, né. Então, aí já vai uma dica, fuzileiro pra ganhar de engenheiro. Aqui, ó, o engenheiro aqui, ó. Isso aqui é o engenheiro, isso aqui. E eu tô aqui de fuzileiro. Você vem aqui e faz a trocação aqui e o engenheiro vai te matar. Ó, a diferença que você chega aqui, ó, bem mitoso aqui, ó, dá uns HS no cara, velho. Tenta o dedo e dá um HS no engenheiro. Aí você ganha um dele. Aí você ganha um engenheiro fácil, velho. Agora daqui, ó, de longe, o engenheiro lá. Ainda tem que você dar quatro tiros nele sossegado, velho. Aí, em HS, ele já tinha morrido já. Se fosse um player normal, aquele lá tinha morrido. Pá, não é. É um refúgio, né, velho. O cara tem quatro tiros na cabeça. O engenheiro ali, pá, você chega aqui, dá aquela rajadinha ali, cinco ou dez tiros e mata o cara. Galera, olha lá o sniper. Sniper não é difícil, né, tem que dar aquela... Uma peradinha, pá, encurtar. E pra matar o sniper, você tem que se mexer. Tem que se atirar e ficar se mexendo. Aí você mata o sniper. E provavelmente ele vai errar o tiro. Ou então, vamos matar o sniper, se tem que vir. Pá! E vai dar aquele HS, rapidão. Agora médico, de perto, você vai morrer, é claro. Então você mata de longe também, médico. Agora outro fuzileiro. Aí fuzileiro contra fuzileiro é a base da skill, né, pessoal. De longe, de perto, o que faz aí. É AK contra AK. Então, ACR, né, agora o competitivo aí, vale a SCAR, ACR. Armas super, super fortes, boas. Mas eu ainda prefiro AK. O cara desses cinco ou dez tiros aí, que vai retinho, vai. Esse tiro aqui vai ter retinho, tá, velho? Não tem como errar. Não tem como errar o HS no cara. O cara tá lá, pá, dá o HS no cara. O cara tá aqui e dá o HS. O cara tá aqui e dá o HS. O cara tá lá em cima, você dá o HS. Então eu espero que vocês tenham entendido aí, é... Espero que vocês tenham explicado aí, ó. O jogador fuzileiro, você tem que aproveitar o alcance e o dano. Porque a cadência você não pode aproveitar não, porque é muito ruim a cadência. Aí, médico, né, como vocês sabem, a curta distância, o negócio é a pila, velho. O negócio é a pila demais, cara. O negócio de médico é... De perto mesmo, tem outra. Engenheiro também é de perto, média, distância. Engenheiro também tem skill, também eu vou jogar, porque pra matar de longe é difícil. E sniper, vocês sabem, né, pro sniper longa distância. Mirou, acertou, matou. Não tem como. Agora fuzileiro, o que é que eu mais sei? Você vai fazer uma curva aqui, ó. Faça ela bem aberta aqui, ó. Vamos supor que nessa parede aqui, ó. Ali tem um cara. Não, vamos supor que isso aqui, ó. Isso aqui é um inimigo, esse latão aí, ó. O latão vermelho. Aí você tá vindo aqui. Aí você faz aquela curva bem aberta aqui, ó. Faz a curva bem aberta aqui. Pra ele ir de longe, pra ele ir de longe. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho pra vocês. E o pessoal fica até a próxima. Alô!